Caros irmãos e irmãs, devotos de São Judas Tadeu, celebramos há poucos dias a festa do Natal de Nosso Senhor Jesus Cristo, celebramos a festa da Sagrada Família no domingo, e todas essas celebrações despertam em nós um sentimento profundo de emoção e de gratidão, principalmente quando conseguimos nos recolher por um tempo, por algum período para meditar sobre a grandeza, a profundidade dessas festas litúrgicas, ainda mais nosso íntimo, nosso coração se enche de emoção, se enche de gratidão. Estamos para celebrar a festa da Mãe de Deus no primeiro dia do ano, e com isso também iniciamos um ano novo. De novo, essa celebração vivida no recolhimento, na oração, com piedade, faz despertar dentro de nós sentimentos de bem, despertam em nós, no ser humano, aquilo que nós temos de melhor. Desejo de viver a fraternidade, desejo de praticar o bem, desejo de partilhar o que nós possuímos, desejo de paz, de convivência harmoniosa. Tudo isso é muito positivo, tudo isso tem um valor para além do valor estritamente religioso. Trata-se de um bem para a humanidade, mesmo para aqueles que não compartilham profundamente da nossa fé cristã católica. Então, são dias muito bonitos, dias de grande felicidade, de grande emoção. Mas tudo isto corre o risco de passar. O ano novo corre o risco de ficar velho. Os nossos bons desejos, os bons sentimentos, vontade de fazer o bem, pode passar. Nossa prática de fraternidade, de solidariedade, pode cair no esquecimento. Para que isso não aconteça, devemos nos unir. Dar-nos as mãos, unir-nos em torno dos ideais verdadeiramente humanos e cristãos e decidir por uma cooperação mútua, a fim de que esses bens que nós experimentamos no fim e no início de cada ano se prolongue durante o ano novo. Não deixemos de praticar a solidariedade, não deixemos que morra o sentimento de fraternidade, não deixemos que desapareça nosso desejo sincero de sermos bons e de praticar o bem. Por intercessão de São Judas Tadeu, nosso glorioso Padroeiro, invoco sobre todos vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Um abençoado ano novo a todos. Um abençoado ano novo a todos. Um abençoado ano novo a todos. Obrigado.